No momento, a credibilidade e a informação certa fazem diferença para a vida do telespectador. A pandemia mexeu com a rotina do mundo. O surgimento da Covid-19, que se disseminou de maneira assustadora, ainda traz a apreensão e uma luta contra o tempo para buscar formas de enfrentar o vírus. O isolamento social foi a principal medida indicada pelas autoridades de saúde para conter esse avanço. E nesse cenário de nova rotina, com mais pessoas em casa, muitas afastadas do trabalho ou em home office, o consumo de notícias mudou, não só por ter mais tempo livre, mas sim pela necessidade de saber o que estamos enfrentando e o que fazer neste momento. É pela televisão que Paulo procura informação de credibilidade. A gente está sempre, como se diz, informado nas notícias, porque sem ela, como é que a gente vai saber das coisas, né? Imunido de informações concretas, o vigilante se sente mais preparado. A gente fica mais inteligente, sabendo das coisas, das notícias, né? Está mais informado, porque já que a gente não pode sair na rua. E sempre estou assistindo até para me alertar para que não pegue essa doença. O doutorando em comunicação, Ramon Nascimento, ressalta que o momento é natural de busca por mais informações. As pessoas em quarentena, em casa, logicamente o smartphone, a internet é um grande aliado nesse momento. Como as mídias sociais, a internet em si é um ambiente novo, então as pessoas tendem a conferir nos jornais, nos veículos mais tradicionais de notícias, justamente para carimbar essa dúvida entre uma notícia ou uma informação. Esses números mostram que, desde março, o consumo de TV aberta aumentou no país. Especificamente sobre a programação jornalística, houve um crescimento acima da média nas primeiras semanas da crise no Brasil. Mesmo com as pessoas passando mais tempo em casa, o rádio não foi afetado. As medições apontaram que os ouvintes, que geralmente estavam no trânsito, buscaram outras formas de acompanhar esse tipo de veículo. Em São Paulo, usado como referência para essa medição, o tempo de consumo diário se manteve acima de quatro horas por dia. E nesse cenário, o crescimento dos veículos tradicionais está diretamente relacionado à credibilidade. A TV cada vez está mais forte porque a gente vive justamente, Daniel, nesse trânsito de plataformas. É o contexto da multiplataforma, né? E aí a gente consome conteúdo na TV, consome conteúdo no YouTube, consome conteúdo nas mídias sociais, nos portais. E é interessante essa penetração na própria cultura brasileira da TV. A TV e o rádio é muito forte. Então, as pessoas, como as mídias sociais, a internet em si é um ambiente novo, Então, as pessoas tendem a conferir nos jornais, nos veículos mais tradicionais de notícias, justamente para carimbar essa dúvida entre uma notícia ou uma informação. A informação, na verdade, é fundamental, a boa informação, fundamental para o controle, para o combate. E a gente sempre agradece os meios de comunicação, por dar sempre o espaço para a gente fazer as boas divulgações. Como forma de prevenir, a boa informação é indispensável para a gente poder ter o controle dessa pandemia. Informação, nesse momento, existe demais da conta. Agora, a gente saber o que é informação verdadeira, o que é fake news, é um trabalho que a população entende que a televisão faz, os jornalistas fazem esse trabalho de checagem. Então, quando as pessoas que estão em casa assistem na televisão, elas têm uma confiança de que aquilo realmente é verdade, que deve ser feito daquela forma. E aí, isso é muito importante no momento desse de pandemia. A informação salva, sim, muitas vidas. E olha, a Associação Brasileira das Agências de Publicação...